E aí pessoal, beleza? Esse aqui é um vídeo muito rápido, é pra avisar vocês que amanhã, dia 13 de julho de 2016, vão abrir as inscrições para o longão especial do Corrida no Ar, saindo da Rambês Adidas de São Paulo e da Rambês Adidas do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o treino vai ser no dia 23 de julho, um sábado, e no Rio de Janeiro será no dia 30 de julho, também um sábado. O longão do mês passado foi muito legal, muito divertido, a gente aprendeu muito com esses treinos, a gente espera aprimorar a experiência para os treinos deste mês. Então se você quiser participar, não perca, a gente aumentou em 15 vagas, agora vão ser para 65 pessoas. Se você quiser se inscrever, você vai ter que ir lá em rambêsadidas.com.br e eu recomendo que você faça o seu cadastro agora, para não perder amanhã, que você tem que fazer o cadastro e depois se inscrever no treino. O que mudou lá é que agora vai ser na aba eventos, vai estar lá, Adidas, Rambês, São Paulo, vai lá, São Paulo, depois vai ter eventos. Mas esse evento do Corrida no Ar só aparece amanhã, a partir das 10 horas da manhã, então não perca, fique atento então para você participar desse treino super legal do Corrida no Ar que vai rolar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você quer saber quais são as datas dos outros treinos? Olha aí na tela. Então é isso aí, só lembrando, amanhã dia 13 de julho às 10 horas da manhã, abre as discussões para o treinão especial do Corrida no Ar na Rambês, Adidas, em São Paulo e do Rio de Janeiro. Então não perca essa oportunidade de a gente correr junto, trocar uma ideia, contar umas mentiras, essas coisas de sempre. Então é isso aí, o recado está dado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho